1, 2, 3, 4 Se tá pensando em boa Tá na direção de minha mãe, o que é? Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Bonito Serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou livrindo em nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Bonito Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe, voa, voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voar, voar, voar E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar, voar Um colorido pintado de céu Não vou no livro entre nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois combins de amor Se tá pensando em voar Na direção de minha mãe, voa, voa Não tenha medo, voa, voa Não tenha medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voa, voa E serei eu que um dia então Vou te fazer devirar de paixão Nesse prazer somos eu e você Vamos voar, voar Um colorido pintado de céu Um bom livro entre nuvens de mel No paraíso só eu e você Vamos voar, voar Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois combins de amor Mais adiante vai sentir o quanto se apaixonou Voa comigo, vem Seremos dois combins de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh